Bruno dormiu tomando sol, então decidi atacar de novo. Primeiro vou passar protetor sem acordar o príncipe. Agora é a hora de escrever meu recado pra ele. Gente, ficou assim, agora vou deixar ele dormir no sol. Dois mil anos depois. Não tenho nem ideia do que tá nas costas dele. Uma hora ele descobre.